Sónica 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 Gracias, gracias Gracias, muchas gracias Guantanamera Guainà, Guantanamera Guantanamera, Guaira Guantanamera Eu sou um jovem sincero, de onde cresce a palma Eu sou um jovem sincero, de onde cresce a palma E se antes de morir me quero, crescer meus versos de l'alba Guaira Guantanamera, Guaira Guantanamera Guantanamera, Guaira Guantanamera E com os pobres de minha terra, quero minha sorte e crescer E com os pobres de minha terra, quero minha sorte e crescer E no arroio da sede, me encontras mais que no mar Guantanamera, Guaira Guantanamera Guantanamera, Guaira Guantanamera Guantanamera, Guaira Guantanamera Guantanamera, Guaira Guantanamera Eu sou um jovem sincero, de onde cresce a palma Eu sou um jovem sincero, de onde cresce a palma E se antes de morir me quero, crescer meus versos de l'alba Guaira Guantanamera, Guaira Guantanamera Guaira Guantanamera, Guaira Guantanamera 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 Malauea, nós gozamos de você. Malauea, comprateci de te. Priscilte, pardo, pardo. Priscilte, peço, peço. Priscilte. Ai, ai, caramba. Oh, ai, ai, caramba. Ai, ai, caramba. Oh, ai, ai, caramba. Oh, caramba! Oro, o país tropical. Ale, a puxada, o teu. Que bonito, bona coreza. Mas que beleza. So blá, blá, báêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê E o Brasil era! La 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 Brasil, Brasil José, a o sol E o papi, te digne a o sol Diopatite de jimmy apuzal Diopatite de jimmy apuzal La 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 nega, nega, nega Diopatite de jimmy apuzal La la la, la 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 la, la 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 Che non ci posso cantar Eeeh, mio amico Charlie Oh 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 Eeeh, mio amico Charlie Brown Charlie Brown, Charlie Brown Oh lele, oh la la Pega nu gansè, pega nu gansà Oh lele, oh la la Pega nu gansè, pega nu gansà Mariana, Mariana Que es otra tigra Que es la vista baiana Oh 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 oh, Ariano Oba, oba, oba Oh oh oh, Ariano Oba, 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 oba Por isso agora, deixe-se lá, deixe-se lá, não pode pegar você. Por isso agora, deixe-se lá, deixe-se lá, não pode pegar você. Olé, olá, os flamencos estão voçando pra gente lá. Olé, olá, os flamencos estão voçando pra gente lá. Portela, é Bahia, Bahia é um canto a mais, visão de aquarela. E no ABC dos Oricais, coranianos, é Paulo da Portela. O mundo azul e branco, o Deus meu fez nascer. Paulo Benjamin de Oliveira, fez destruir, cresceu o que, o que. O que, o que, o chato, a nossa gente safá. O que, o que, o que, o que, o chato, a nossa gente safá. O que, 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 o que. E o bicho que deu, deu águia, símbolo da sorte, hoje de ver se venceu. É cheiro de mato, é terra moidada, é clara guerreira, a venta voada. É cheiro de mato, é terra moidada, é clara guerreira, a venta voada. E na ginga, na ginga do estandarte, fortela derrama a arte, neste enredo sem igual. Faz da vida a poesia, me canta a sua alegria. Faz da vida a poesia, me canta a sua alegria. Faz da vida a poesia, me canta a sua alegria. E o bicho maravilla, nunca a digenti veja. Prishytha Barbo, Barbo. Prishytha Pechou, Pechou. Na tela do cinema, todo mundo se afocó. Ai, ai, caramba Ai, ai, caramba Ai, ai, caramba Ai, ai, caramba Moro, país tropical A verão, o som do cordão Que bonito, boa natureza I ritmi brasiliani vogliono invitare tutto il pubblico in pista, le ragazze comprese Stufatevi quindi nel Carnevale di Rio con le ragazze do Brasil Brasil La, 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 la La, 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 la La, 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 la Brasil Brasil Você abusou Tiro partito de mim abuso Tiro partito de mim abuso Tiro partito de mim abuso La, 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 la Nega Nega A ti non sei nega Nega Tiro partito de mim abuso Tiro partito de mim abuso Se você quiser Se você quiser Tiro partito de mim abuso Ei, meu amigo Charlie Brown Charlie Brown Meu amigo Charlie Brown Ô lê lê, ô lá lá, pecar o cão cê, pecar o cão sá Ô lê lê, ô lá lá, pecar o cão cê, pecar o cão sá Mariana, Mariana, que saudade dá, é na linda baiana Ô Mariana, o bar, o bar, o bar Uou, 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 bar iá É Paulo da Japão dela, um mundo azul e branco O deus negro fez nascer, Paulo miscarim de Oliveira Seis desde o mundo, cresceu que oque Oque, oque, oh, Jorge Faz nossa gente sambar Oque, oque, ah, não Botela é canto no ar Oque, oque, oh, Jorge Faz nossa gente sambar Oque, oque, ah, não Botela é canto no ar Jogo feio, jogo feio Banca forte Qual foi o bicho que deu Deu a águia, símbolo da sorte Pois vinte meses venceu É cheiro de mato É terra moidada É clara guerreira A vento afuada É cheiro de mato É terra moidada É clara guerreira A vento afuada E na xinga, na xinga tu está tarde Botela derrama a arte Neste enredo sem igual Faz da vida a poesia E canta a sua alegria Em tempo de carnaval é Bahia Bahia é oitavo a mais Correia, marido e amarela E num abc dos oixás Coréia, é palo da botela Coludo, azul e velho O que eu tenho de texas Nas погuas beijão e olimeira O que eu tenho de texas E se eu não texas Vai passar a gente sabar, ok, ok, ah, tá Botela é canto, ok, 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 oh, choque Vai passar a gente sabar, ok, ok, ah, tá Botela é canto voar, jogo feio, água forte Qual foi o bicho que deu? É o ânimo, isso também é o da sorte Obrigado.